Vamos para o próximo combate Então aí na tela tem aí pra você a ficha técnica de Jacometti e Matheus Becker Você confere aí a comparação dos dois em altura, idade, equipe que eles participam E seu recorde profissional no MMA Lembrando que esse recorde aqui é só recorde profissional no MMA Não significa que os atletas nunca lutaram anteriormente na vida, tá? Pode ter aí 40, 50 lutas de Muay Thai ou de outra modalidade Mas no Sherdog registrado apenas o recorde profissional de MMA Vamos lá então, pra mais um combate? Vem junto comigo! Senhoras e senhores, esse é o campeão Marreus Becker E o árbitro central desse conforto começou a pisar aqui Senhoras e senhores, mais uma luta autorizando 3 rounds de 5 minutos Autoriza o início de combate Toca a luva e vamos dar início Ó uma fitadinha Uma fitadinha do Krell essa, hein? Ó, é Krell? Aí um chute alto e passando vazio O frontal ali do Jacometti Já botou seu oponente próximo da grade A altura de ambos é bem semelhante Opa, bom chute low kick ali, hein? Opa, esse golpe ali eu não sei o que ia sair Ele ia peidar na cara do Jacometti, hein? Bom, bom chute, hein? Chuta forte, mas o Jacometti já devolveu também Acho que é um bom combate, hein? Bem equilibrado as alturas e forte físico dos dois atletas Passou no vazio o low kick do Jacometti O Becker troca de base Opa, pegou, hein? Um knockdown, um excelente overhand com a mão direita do Becker Já pegando as costas Uma gravata de caminhoneiro ali Mas não vai conseguir grampear as costas Tentativa de joelhada E levantando Já cinturou Pô, se livrou, hein? Foi quase que ele foi pra banha, hein? Já volta uma cotovelada também Foi boa aí Já começa a estar metendo pressão E aí vai acabar Eu acho que essa luta vai acabar em knockout E os dois estão sem guarda Com o ventilador ligado Vai a hora que vai bater a porrada no disjuntor ali E alguém vai cair Opa, o Jacometti entra no double leg Levantou Quedou Becker já tá colado na grade Vai desferir alguns golpes ali O combate tá intenso O combate tá pegando fogo Ali ele segura o braço Do Jacometti Pra evitar que o Jacometti Consiga desfile de golpes Vai subir a luta de Luiz E se continuar assim paradinho Luiz vai subir o combate Ou voltar a retornar o combate em pé Podia tá dar uma pedalada no rosto ali O Becker De dois apoios Posição de altura Subindo o combate Voltando Olha o Jacometti que ele quer ir pra cima Ele não quer perder tempo não Olha aquele overhand Ele passou agora lambendo A cabeça do Becker Ele já abriu um talho ali com a cotovelada Já tá sangrando Opa Rasteirinha de colégio Mas levantou de volta Balançou Combate intenso Tô gostando desse combate hein Jacometti também sentiu a mão do Becker Mas se pegar aquele overhand Desligou o disjuntor É boa noite E cadê? Mãe me ajuda Acabou o combate O juiz vai intervir Um, dois, três Acabou Acabou Já era Vamos lá juiz Pode intervir Aí final de combate Demorou um pouquinho pra intervir no combate Mas ali desligou o disjuntor Ali o Jacometti só precisava desferir alguns lopes Mas foi interessante hein Bonito o overhand O guarda baixo Ele jogou o jabzinho Já caindo a cabeça pro lado Jogando o overhand de direita Vamos voltar no replay então Mais uma vez Vamos conferir esse aí Que essa foi bacana de ver Vamos ver esse replay em slow motion Segue aí pra vocês Olha só Ele vai jogar o jab Cai a cabeça pro lado E hummm Na hora que eles picham os bracinhos pra frente Vem aquele overhand Que chegou a chacoalhar a cabecinha pro lado Tipo Não E boa noite Cinderela Aí foi só Pra liquidar com a conta Até acho que o árbitro poderia interromper um pouquinho antes Mas tá tranquilo Tá bem Final de combate E vamos pra próxima Siga junto conosco Lembrando que nessa quinta-feira Tem a live oficial do canal RTF Um sortinho da bandagem Bora lá O aluncio oficial O vencedor recebe as mãos de Guilherme Trindade A sua prevenção Aos 3 minutos e 7 segundos Primeiro round Por nocaute técnico O vencedor na otata Fernando Seago E amanhã tem mais um combate Lembrando que nesta quinta-feira Entre 19 horas e 30 minutos E 20 horas Começa a nossa live do canal RTF Vem comigo Até a próxima E amanhã tem mais um combate 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 E amanhã tem mais um combate